TV Jornal, Pernambuco em primeiro lugar. Foram 19 gols marcados ao longo do campeonato, algumas expulsões polêmicas e uma atuação brilhante. Hoje o atacante alvirrubro Beto Acosta é o vice-artilheiro do brasileiro. Por méritos claros, o nome do goleador foi incluído no prêmio oferecido pela CBF, que contempla o craque do ano. O goleiro do São Paulo, Rogério Senne, e o meia do Palmeiras, Valdívia, disputam com o atacante do Náutico, Beto Acosta, a vaga de craque do campeonato brasileiro de 2007. Além dessa indicação, Acosta também concorre à melhor atacante da competição. O uruguaio recebeu a notícia com surpresa. Ele ajudou muito a mim para achar o seu lugar. Todos nós ficamos muito felizes com essa indicação e agora é torcer para que ele, nesses dois últimos jogos, faça o seu melhor. E com isso, possa ganhar mais credencial para que possa, no dia 3, ser escolhido como o craque do campeonato. O ataque aconteceu nesta casa que fica na rua Antônio Farias, em Piedade. Pedro Henrique, de apenas 8 anos, brincava sozinho aqui neste quintal. Ele subiu neste banco, depois, neste batente, chegou ao topo do muro de aproximadamente 2 metros de altura. Então, quando os cachorros viram o menino, né, a vizinha, não sei se ela disse, desça daí. Os cachorros estão soltos. Aí, quando ele se abaixou para descer, e a menina já ia pegar ele, pediam, desça daí. Quando ela disse isso, que ele se abaixou para pegar, o cachorro puxou ele pelo short, né. Ao perceber o perigo, a irmã do garoto, a estudante Daniele Cristine Alves, de 22 anos, pulou o muro para tentar salvá-lo. Os cachorros imediatamente soltaram Pedro e atacaram Daniele, que foi gravemente ferida no pescoço e no rosto. Este vizinho, mesmo correndo risco de também ser mordido, resolveu ajudar. E eu batendo na cabeça dos cachorros com a barra de ferro. Aí, quando eu resolvi bater na espinha dorsal, aí ele realmente, aí ele parou e recuou. A nossa equipe de reportagem procurou a família que cria os animais, mas ninguém quis gravar a entrevista. Limitaram-se a lamentar o ocorrido através de um advogado. A informação que tivemos foi da fatalidade. Todos lamentamos a família, não só a família da vítima, que está ferida, mas também os proprietários dos cães. Um dos animais foi morto a tiros por um policial militar que mora na rua. Já tudo normalizado, a criança já tinha sido socorrida. Ele entrou na casa, que estava com a porta aberta, sem autorização do proprietário. Foi até o local onde estavam os cães, atirou, matou um e feriu outro. E depois se evadiu para o lugar incerto, não sabido. Os irmãos foram socorridos pelo pai para o hospital da aeronáutica, onde receberam os primeiros socorros. Ele acredita que houve negligência por parte dos donos dos cães. E esses cães deveriam estar presos. Se eles estivessem presos, eles teriam evitado uma tragédia. Isso é fera, isso não é animal de estimação. Isso é uma fera e um grande perigo para a sociedade, principalmente o alvo criança. Fieis de todas as partes e todas as idades, se concentram aqui na Praça do Trabalho, em Casa Amarela, para a abertura da festa de Nossa Senhora da Conceição. Daqui, os devotos da Santa seguem a procissão, rumo ao Morro da Conceição, onde será celebrada a missa de abertura pelo Bispo de Nazaré da Mata. O culto à Nossa Senhora da Conceição teve início na época do Brasil Colônia, quando a primeira imagem da Santa foi trazida de Portugal para o Brasil pelos jesuítas. A tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição, aqui no Recife, vai até o domingo, dia 9 de novembro. Até lá, os devotos podem acompanhar uma extensa programação de novenas e missas, além da tradicional peregrinação ao Morro. Carolina Bezerra de Mello, para o TV Jornal Notícias. Dona Maria José, 74 anos de fé, sobe o Morro da Conceição desde menina, onde nasceu e se criou. Pretende parar ou vai continuar subindo sempre? Vai subindo sempre, enquanto eu puder. Maria Beatriz, um mês de vida, vem ao Morro pela primeira vez nos braços da avó. O pai dela estava desempregado e hoje, começou a trabalhar hoje, aí eu vim pagar promessa com ela. Eu agradeço muito a vida da Conceição, nasci, me criei aqui e não deixo de vir pagar minhas promessas todo ano. Dona Maria de Jesus, 50 anos. Há 25, conheceu o marido durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição. Eu passei ano com ele, minhas primas, a gente se conheceu aqui. Aí depois de um ano e pouco, a gente nos vôde e casou, até hoje. São muitas as Marias e muitas as histórias que se reuniram para celebrar a abertura da festa de Nossa Senhora da Conceição em Casa Amarela. Este povo vem ao Morro porque eles acreditam e têm fé. Essa fé em Maria, ela como intercessora do seu divino Filho Jesus, leva os pedidos e rogos desse povo sofrido até Jesus. E o povo crê, o povo acredita, o povo tem fé. Uma multidão assistiu a Missa Solene, que deu início a uma das maiores festas religiosas da cidade. As comemorações à Santa seguem até o dia 9 de dezembro. Neste momento, os fiéis participam da reza do terço em sinal de veneração à Nossa Senhora. A programação, que vai até o dia 9 de dezembro, segue este fim de semana com a primeira missa sendo celebrada às 7 horas da manhã e a última às 7 da noite. E sempre às 5 da tarde, os devoltos da Santa podem participar do terço e do ofício da Imaculada. Para maiores detalhes sobre a programação, a Paróquia do Morro disponibiliza o telefone 3268-9255. 3268-9255. A expectativa é de que mais de um milhão de pessoas passem por aqui durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição. A festa que acontece aqui em Casa Amarela é considerada a maior rumaria do Recife. Carolina Bezerra de Mello para o TV Jornal Notícias. O comércio do centro do Recife está pronto para o final de ano e já tem muita gente antecipando as compras. Justamente por causa desse maior movimento, o número de furtos e roubos registrados no centro da cidade aumenta nesta época do ano. O aumento dos rendimentos, ou seja, o aumento da circulação de dinheiro em virtude das compras, 13º salário, você tem uma incidência maior do crime de furto. Para evitar o susto e o prejuízo, o consumidor deve redobrar a atenção durante as compras. Fazer as compras um pouco mais cedo para evitar a aglomeração, evitar a multidão. Tomar sempre muito cuidado nos seus bens pessoais, quer dizer, não ostentar muito, não trazer mais dinheiro do que o necessário. A principal dica é o cuidado com a bolsa, que deve estar sempre posicionada para a frente. O uso do celular e acessórios em ouro também deve ser evitado. Deram bota e transili, já roubaram o relógio também. E tomar cuidado com a bolsa, botar a bolsa sempre debaixo do braço e se protegendo. Desde que teve a pasta roubada, seu José Carlos está mais atento à segurança pessoal. Agora eu tenho mais cuidado, já ando com mais atenção, né, toda rua também que eu ando, eu preciso de uma rua movimentada para fazer o meu caminho. Porque se for em ruas mais desertas, fica mais difícil. Diante de casos como esses, o delegado João Gustavo Godói lembra a importância de se registrar queixa. A ocorrência pode ser formalizada em qualquer delegacia da cidade ou pela internet. Nunca deixar de comunicar o fato. Aconteceu um fato, você sempre procurar a polícia civil, polícia militar, a guarda municipal que vai estar presente aqui no centro da cidade. E as delegacias ou a internet para registrar, formalizar o boletim de ocorrência. Por volta das 9 horas da manhã, Antônio Marques de Almeida Neto, de 23 anos, e Bruno Soares Félix, de 18, entraram na escola Enoque Coutinho de Melo, que fica em Brasília Teimosa, passando-se por estagiários da prefeitura. A diretora da escola desconfiou dos rapazes porque eles não apresentavam a documentação necessária e pediu que eles se retirassem. Às 11h30 da manhã, eles voltaram à escola, desta vez armados com um revólver calibre .38, e assaltaram a secretaria, levando dois celulares, um computador portátil e a carteira da diretora. Eu nunca imaginei muita audácia de um ladrão entrar na escola, só que tem criança, certo? Num horário de 11 horas da manhã. E a saudade da secretaria é muita audácia. Na fuga, os dois assaltantes foram perseguidos pelo único vigilante da escola e linchados por moradores do bairro, que acionaram a polícia. Nós estamos fazendo o óbito de prisão em flagrante, colhendo todas as provas, colhendo todos os depoimentos e testemunhas, objetivando a esclarecer todos os fatos. Bruno nega qualquer envolvimento com o crime e diz ter sido obrigado a praticar o assalto. Antônio, que já foi preso por furto, confessa que foi à escola com a intenção de executar um rival. Eu não resolvi assaltar, porque eu não sou assaltante. E muito menos eu não sou marginal. Simplesmente eu fui cobrar uma coisa que, por direito, na minha opinião, eu tinha o direito de fazer. O biólogo Alexandre Pires entrou com uma ação no Juizado Especial Cível, mais conhecido como Pequenas Causas, contra uma empresa de telefonia. Ele conta que recebeu cobranças indevidas e procurou a justiça para resolver o problema. Eu fiz o contrato com uma empresa de telefonia fixa solicitando um serviço de internet discada. E na primeira conta que veio para que eu fizesse o pagamento, além do valor do serviço da internet discada, também veio o valor de serviços da internet banda larga. Eles me afirmaram por todo momento que eu tinha feito a solicitação do serviço. Como não houve acordo na primeira audiência, uma segunda audiência, dessa vez de instrução, foi marcada para novembro de 2009, daqui a dois anos. Diante da lentidão de um serviço público que foi criado para atender a população de maneira gratuita e objetiva, o sentimento de Alexandre é de impotência. Algo que foi pensado por parte da justiça, que são o juizado de pequenas causas, o juizado cível, para resolver problemas simples da justiça, começa a ter a mesma postura e o mesmo tempo da justiça comum. Dois anos depois é que você vai ter um julgamento para julgar uma causa que é muito mais simples.